Hoje vamos fazer o quadrado, pode ver que eu estou chamando de quadrado, mas é um retângulo que vocês estão vendo desenhado, tem explicação. Quem já assistiu aí, quem não assistiu, vai lá ver o vídeo a gente fazendo separado do condutor e da conduzida separados, mas agora a gente vai fazer do casal, por isso que virou um retângulo, não mais um quadrado. Esse quadrado aqui seria o do Moisés, um quadrado formado por esses quatro quadrados menores, e o meu quadrado seria o de cá, esses quatro quadrados menores. Então ele sobrepõe e acaba virando um retângulo. Então vamos lá, vou começar fazendo com a Ângela de costas, depois eu fico de costas. Primeiro a gente vai fazer metade de um quadrado, que vai ser lado e para frente, certo? Mais uma vez, lado e para frente, isso a Ângela vindo. Começo com a minha perna direita e eu começo com a minha perna esquerda, então eu faço esquerda, esquerda, e a Ângela, ela vai fazer direita, direita, certo? Aí já foi a primeira metade do quadrado. Agora vamos para a segunda metade do quadrado. Eu vou fazer lado e finalizei o meu quadrado. E agora nesse momento a minha perna esquerda que comanda o movimento. E a minha perna direita, então lado e finalizei o quadrado, certo? Fazendo direto fica um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e aí a gente dança o nosso quadradinho. Agora virando de costas para a gente fazer o movimento. Então fica um, dois, três, quatro. Lembrando que as pernas são a mesma, não é isso? Mantenha o que a gente falou no começo do vídeo, a gente só virou ao contrário para ficar mais fácil de vocês verem agora o Moisés fazendo. E aí agora eu vou fazer direto que vai ficar lado, trás, lado, frente, lado, trás, lado, frente. Se o movimento do conduzido, como fica, Ângela? Lado, frente, lado, atrás. Lado, frente, lado, atrás. Muito bem, então esse foi o vídeo do quadrado para você dançar aí forró, bolero, samba, bachata, qualquer ritmo que você quiser para a gente dançar em dupla. Gostou? Curte, comenta aqui com a gente, fala as dúvidas que a gente vai responder todo mundo. Valeu e até o próximo vídeo.